Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara Hoje a gente vai fazer um vídeo muito, muito, muito especial Acho que vocês já repararam, né? Vou aproveitar que o Vitor tá viajando e vou enfeitar a casa dele de Natal Pra isso, a gente vai estipular 100 reais Não pode passar de 100 reais Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer o desafio Aqui, o meu amigo, dá o oizinho Ele vai me ajudar agora a fazer esse desafio E bora lá! Aqui tem mais coisas, tanto de Papai Noel Mas olha aqui, 179, não dá pra gente O limite é ficar 100 e 100 reais Então vamos ver o que vai dar pra comprar Uma árvore a gente tem que comprar, pisca-pisca Bolinhas, o que mais? Enfeite, Papai Noel Gorrinho Que inclusive vai com tiqueta Tem prato, copo de Natal, tem um tanto de coisa Só que a gente só vai comprar o que der no somente Vamos colocar primeiro as prioridades, né? Pede nessa humana aqui Vamos ver quem vai dar pra comprar Vamos começar pelas bolinhas aqui A árvore, eu tava querendo ela com algumas coisas decoradas de vermelho Não queria muito misturar cores, eu achei essa aqui bonita Tem essa grande também Essa grande, agora vamos olhar o prato Essa é 10,99 14,99 Gente, aqui tem árvore de vários tamanhos, só que tipo assim Essa daqui, grandona, 139 Essa aqui, 599 Linda, maravilhosa, eu queria levar a grande Mas pro nosso tratamento vamos levar a pequenininha mesmo, né? Olha aqui, tem um laço Acho que o laço que eu queria levar pra pôr em cima da árvore 2,99 Esse é mais bonito, né? É Acho que a gente ia colocar ele É... Anjinho, acho que não Não Esse não tá tão bonitinho Aqui tem cininho também, 2,99 É, esse tá bonitinho Os dois são uns... Pode pegar um desse É ruim que eu queria cobrar? Claro Estrela? Ou não? Um laço, né? É Eu tenho um laço E enfeite de porta Porta Pode Esse é bonito Esse? 9,99 Esse aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Eu gostei Vamos ver se a gente acha o mais bonito Eu gostei daquele assim, ó Tá pro lado Corrinho A gente olhou aqui, ó Esse pelo dado é muito mais bonito Só que ele é 7,99 O menorzinho é 1,99 Então a gente vai levar o Vamos pôr uns presentinhos Vou cacinho pra noel, é? Ó, fica muito colorido Aqui, ó, esse aqui Eu acho que esse daqui é bom porque ele fica grande assim E esse é bonito É bonito? Eu prefiro esse É, e vem 6... É, um tanto de coisa 10,99 Ai, e uma menha A menha... A menha tá quase 99 Vamos olhar agora Vamos olhar agora Um piscar fisca Eu já tenho um piscar fisca Colonito que eu trouxe de casa Um azul E eu queria um motor só Tipo, um mais amarelinho, sabe? Ou um... Acho que o mais amarelinho vai ficar mais bonito Com vender Vou pegar dessa daqui Que eu quero que ela não é colorida Que ela é amarelinha Vou pegar duas dela Que vai ficar melhor Na árvore Vai ficar bem bonitinha Quanto que ela é? 4,99 Agora vamos ao preto da árvore Porque a árvore não pode faltar E depois a gente continua Quanto que é a árvore? 2,99 Parece 8,92 Então vamos agora para as bolinhas, viu? Acho que a gente pode pegar dessas aqui mesmo Que é 10,99 Tá vermelhinha Ai, vamos ver Eu queria pendurar uns negócios assim, tá vendo? Tipo A bola Cadê? Vamos levar essas bolas grandes aqui Pra fazer um enfeite tipo ali, ó Endurando no pé Mais 14,99 74 Olha a árvore Está acabando Gente, tem Vamos fazer o quanto que a gente pode agora Ver que no nosso estamento cabe um desse 14,99 Ou um desse De 16,99 Com mais lacinho Não, ainda não tem um desenho de porta Não tem, não vai dar Não vai dar Não vai dar Porque você tem 25 Você vai 17 mais 3 Você vai dar 20 Você pode comprar mais dois desse Tem esse de 14,99 Mas tem esse aqui do lado Que é 9,99 9,90 Que é tão bonito quanto Dá pra fazer Né? Aqui É quase idêntico Muda quase nada E tem esse aqui de 4,90 Só que esse aqui é mais fininho Então acho que a gente pode levar um desse Pode 9,90 E a gente pega mais dois laços E vamos ver se sobra o que a gente fez da porta Mais dois laços desse Eu acho que esse laço é o mais bonito Tem dois lacinhos 2,99 15,88 E quanto está dando tudo? Então tem 15,88 Menos 25,10 Você podia gastar Você tem 9 reais 9,22 9 reais Para fazer a última conta Gente, ainda está faltando 10 reais 9,90 Na verdade 9,90? 9,22 9,22 Então a gente vai pegar mais os enfeites E ir para pegar a árvore E depois montar Dá pra comprar uma estrela Uma estrela Ou uns negocinho desse Não tem Não, é Tem que ser Esse Esse Se dá Se dá 2,89 24 2,24 O que é esse seu painelzinho? Fica até bonitinho, né? De longe Porque de perto ele parece Um bichinho do mal Ou um negócio desse Para pendurar Uma das bolas No meio Acho que vale mais a pena Não tá Não tá Não peço não dá Mas dá para tirar alguma coisa Olha Fazer igual Ali, ó Ali, ó Pendurar Uma bola no meio Com a estrela brilhante 2,49 2,49 Vai ficar mais bonito Vai ter que tirar Pode tirar isso aqui Como a gente Tá levando Já a estrela Vamos tirar um desse Vamos para o caixa Pegar a árvore E é isso aí Gente, olha que lindo Essa cascata Essa cascata Só que ela Aqui é atrás Mas olha Ela é linda Ai, ela é desmontada Fica tão feinha Olha, é toda pro coxinho Vamos deixar o gorrinho Por último Porque se não der O valor Se der algum erro A gente deixa o gorrinho E o gorrinho tem em casa Então dá para pegar 98 Gente, aqui é meu sonho Tem cada árvore linda Olha esses enfeites Eu que sou muito caro Para o meu bico Olha, gente Não tem nada Meu Deus Mas é muito lindo Aqui são algumas coisas Que eu já trouxe De casa Que dá para usar E Isso Tem muita coisa Para sentir Agora estou sozinha Montando aqui E está muito difícil Não sei se vou dar conta Meu Deus Socorro Eu preciso de alguém Olha, mas a árvore Já está aqui Daqui a pouco vou pôr A estrelinha O pisca-pisca Tem que enfiar Esse aqui Para ficar assim Eu descobri que a estrelinha Não viu o negócio Eu só enrolei ela aqui Para não pôr o pisca-pisca Olha, meu Que você engole Tá bom, caralho Eu enrolei Esse pisca-pisquinho final Isso aqui é um grande problema Já chegou Eu tenho tomada Então eu vou enrolar Esse maior aqui E Enrolar esse Vou trabalhar, viu? Não cheio Consegui enrolar Tá Em cima Tá claro ainda Então Fui aqui não droga Para ver Mas isso já está funcionando Só que eu descobri Que o verde Está queimando Então só vai funcionar O azul e vermelho Aqui Eu não vou tirar isso Eu tenho que tomar E aqui Meinha de Natal Essa aqui é a minha Essa aqui é do Vitor Gente, eu nem estou acreditando Eu consegui Fazer isso Eu não estou acreditando Nossa Ai Tá muito lindo Ai, agora A parte mais difícil Vou ser por último Tentar pendurar Umas bolinhas Não sei se vai acerto Meio Riscado Qualquer coisa Eu penduro só uma Da lâmpada Jesus Tive que pegar a escada Porque eu não estava conseguindo Pendurar essa bolinha Que é a coisa mais difícil Que eu faço Agora Só pode descer Mais um pouquinho A gente está um pouco alto Não, está bom Se essa bolinha Que for difícil Imagina as outras Eu acho que só vai ficar Essa aí Eu vou dar um jeito Para essas bolinhas Em outro lugar Vai enfeitar Porque Vai dar não Ai, está brilhando Gente, pode ser Que tudo isso Caia Antes do Vitor chegar Vamos torcer que não Melhori umas bolinhas Na escada também Subindo Aí tem as luzinhas Aqui Aqui Amanhã eu vou trazer Um Papai Noel Para cá Pendurei a bolinha Ali E ali Agora vamos lá Para cima Para Colocar o restante Duas lâmpadas E Acabou Ainda está cedo Mas quando eu ia Escorro eu vou mostrar Para vocês Aqui eu pus outro E aqui Eu pus o colorido Sobraram e iam lá embaixo Não ia ficar legal Bom Enquanto é a noite Eu vou mostrar para vocês O resultado final De como ficou E também vou mostrar Para vocês A reação do Vitor Quando ele chega Amanhã Vou ver se dá Para dar tempo De eu trazer Mais alguma coisinha Que eu tenho Já E o final é isso Olha Eu gostei muito Achei que ficou bem Bonitinho Vamos ver se ele vai gostar Também Né? Então é isso galera Muito obrigada Se você assistiu até aqui Gostou Já deixa o like Deixa nos comentários O que gravar No próximo vídeo Para vocês Então aqui em cima Olha Já está escurecendo Hihi Aqui Eu fiz uma azulzinha E aqui Descendo Bem provado Que eu cheguei amanhã E algumas coisas Vem caindo Porque corre com durex Mas se cair A gente dá tempo De a gente colocar De novo E nós vamos ver Já tem Paninho de praia Para o Papai Noel Mas ele está Tudo feitadinho Tem dois gorrinhos Para mim para ele E aqui as velhinhas Acendam O que é isso Vem As ideias Você botou a luzinha Lá para fora Os vizinhos estão vendo Todas as luzinhas O que é isso Ué Especial de Natal Quanto dinheiro você gasta Você está fazendo isso Você já está vendo Sua casa Talvez tem Talvez não Você não comprou não É cara Essas coisas Obrigado Gostei Olha Tem um Mais Tem mais Ah não Tem um Tem uma Uma coisa aqui para você Não foi assim sozinha Claro que não Não tem alguma coisa Ali As velhinhas Que é para pôr cartinha Aí aqui Aí A roca Ela ficou bonitinha Agora É tão lindo E depois a gente Vai pôr presente Aqui Aí tem um Poquinho lá em cima Aqui tem as bolinhas E o Papai Noel Ai meu Deus do céu Só cedeu do lado Luz azul Tem que apagar a luz Para a galera Se não dá para ver O bom é que aqui Combinou com a bola Ali que eu tinha comprado Parabéns Você mandou bem Tá ok Deu certo Galera Já deixei o like Eu gravava um vídeo inteiro nisso Aham Eu fui comprar Tudo e tal Ainda tem a montar A Bárbara é a doida de Natal Para quem não sabe Ela é a doida de Natal Então foi isso galera Já deixe o like Não se esqueça de deixar aqui Nos comentários O que você achou E no próximo vídeo Vai ter uma surpresa De Natal Mais? Mais? Mais Mereço essa surpresa Todo mundo Então até o próximo vídeo Galera É nóis Pianos Pianos Pianos